Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago essa belezura, gente, de barradinho. Olha que coisa mais linda! Eu fiquei apaixonada pelo resultado final. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhe o link pra ele continuar crescendo. É isso, bora pro nosso barradinho de hoje? Bora! Bora! Eu começo nossos trabalhos com uma agulha 1.5, um isqueiro, uma tesoura e o meu fio princesa na cor pink e um paninho de prato. Vocês que vão fazer aí na casa de vocês, esses são os materiais que vão ser necessários pra fazer o barradinho de hoje. Esse bico que nós vamos fazer, ele é múltiplo de cinco mais quatro espaços de caseado no final. Então, a gente vai contando de cinco em cinco, quando chegar lá no final tem que dar quatro espaços, assim, ó, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Um, dois, três, quatro. No final, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Começar. Eu começo utilizando esse primeiro espaço aqui pra fazer quatro pontos baixos. Então, aqui é a laçada inicial e eu vou fazer um, dois. Deixa eu puxar mais. Pronto, dois, né? Três e o quarto aqui em cima desse caseado aqui, ó, desse pauzinho aqui do caseado, tá? Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Lembrando que o meu, as minhas correntinhas de separação do meu caseado aqui são três também, tá? Então, eu fiz três correntinhas, pulo este espaço. Neste próximo, eu faço um, dois, três pontos altos. Fiz meus três pontos altos, faço uma, duas correntinhas. Novamente, três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Fiz meus três pontos altos, formando meu ponto leque. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, prendo com um ponto baixo, que já é o meu primeiro ponto baixo. Aí, eu venho aqui dentro, coloco dois pontos baixos. E aqui, em cima do meu pauzinho aqui, outro ponto baixo. São quatro, ficando assim. Então, aqui nós utilizamos um, dois, três, quatro, cinco, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, venho pra cá. E faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Um. Dois. Três. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Pulo esse espaço, nesse local aqui, eu prendo com um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos. Ficando assim. Vamos novamente, mesmo processo. Uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, pulo esse, nesse local aqui. Um ponto alto. Dois. Três. Duas correntinhas. O mesmo processo. Vamos fazer até o final? Então, vamos lá. Vamos fazer até o final. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu prendo com um ponto baixo. Vamos fazer nesse mesmo processo aqui até o final. Pessoal, aqui eu já estou terminando a minha primeira carreira. Então, eu faço as minhas três correntinhas, os meus quatro pontos baixos. Porque do mesmo jeito que nós vamos terminar, é o jeito que nós começamos. Então, nós começamos aqui com os quatro pontos baixos. Então, a gente termina aqui também com os quatro pontos baixos. Vamos aqui com os quatro pontos baixos. Aí, eu viro o meu trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete biquinhos, tá, gente? Pessoal. O que vai fazer? Agora, nós vamos entrar nesse primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo. No segundo ponto baixo, ponto baixo. No terceiro ponto baixo, ponto baixo. No quarto ponto baixo, quatro pontos baixos. Aí, dentro aqui das correntinhas, um ponto baixo. Cinco pontos baixos, tá, gente? Então, os quatro aqui de cima e um aqui. Aí, o que que acontece? Agora, a gente faz uma, duas, três correntinhas. Fiz três correntinhas, eu venho aqui no meu ponto leque e faço um ponto alto. Tá ótimo, né? Gente, a visão aí. E eu faço outro ponto alto. Em cima do ponto alto da carreira anterior. Outro ponto alto. Aqui dentro, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Um. Dois. Aqui, ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. E ponto alto. Agora, três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu pulo o primeiro ponto baixo. No segundo ponto baixo, eu faço. No outro, eu faço. Então, são dois pontos baixos. E deixo um aqui no finalzinho sem fazer. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Aí, novamente, o mesmo processo. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Aqui dentro, dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ficando assim, gente. Então, uma, duas, três correntinhas. Novamente, o mesmo processo. Pulo o primeiro ponto baixo. O outro, eu faço ponto baixo. O outro, eu faço ponto baixo. Então, são dois pontos baixos. E esse, eu deixo sempre fazer. Aí, eu faço as três correntinhas. Novamente, o mesmo processo. E assim, sucessivamente, até a gente terminar essa carreira. Eu vou terminar a minha. Eu já mostro pra vocês como ficou. Vamos lá. Encerrando a carreira. Aqui, eu faço um ponto baixo. São cinco pontos baixos, né? Do jeito que a gente começou a carreira. Então, tem que terminar. Pus um ponto baixo aqui. Agora, aqui, dentro desse ponto baixo da carreira anterior. Do outro, então, são dois, três, quatro, cinco. São os quatro e um aqui, né? Ó, aqui dentro. Tá bom? Vira o nosso trabalho. E agora, vamos fazer a última carreira. Olha como tá bonito. Então, vamos, ó. Agora, eu vou andar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Vamos manchar aqui, tá, gente? Não dá pra fazer nesse primeiro. Vamos fazer nesse segundo ponto baixo. Eu faço um ponto baixíssimo. Neste aqui, outro ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz as minhas cinco correntinhas. Dou a laçada duas vezes. Aí, eu vou no meu ponto alto da carreira anterior e faço um ponto alto duplo. Laçada duas vezes. Aí, em cima, eu faço ponto alto duplo. Lação dois. Três. pontos altos duplo. Aí, eu faço uma, duas. Vamos ver se duas dá. Duas dá. Aí, eu vou pra dentro do meu ponto leque aqui e faço um ponto alto duplo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui e faço um ponto picô. Outro ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto picô. Outro ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas. Ponto picô. Já estamos assim. Agora, eu faço novamente as correntinhas. Uma, duas, né? Uma, duas correntinhas. Laçada duas vezes. E aí, eu trabalho meus três últimos pontos altos duplos aqui no final do ponto. Um, dois, três pontos altos duplos. Ficando assim essa última carreira. Ficando assim, agora a gente vai fazer o outro motivo. Olha como fica bonito, gente. Super facinho, né? Vamos lá. Pra chegar no outro motivo, aqui eu faço uma correntinha. Que é pra dar um espaço maior. Aí, eu vou para o meu próximo motivo. No meu próximo motivo, eu trabalho um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. Três pontos altos duplos. Fiz meus três pontos altos duplos. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Dou a laçada duas vezes. Vou para o meio do meu ponto leque. E faço um ponto alto duplo. As três correntinhas. Volto aqui e faço o meu ponto picô. Novamente. Ponto alto duplo. Três correntinhas. Vem aqui e faço o meu ponto baixo. Novamente. Ponto alto duplo. Três correntinhas. Picô. Ficando assim. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Laçada duas vezes. Pulo um, dois. No terceiro, né? Que são os três últimos que eu trabalho. Eu faço um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. Três pontos altos duplo. Ficando pronto mais um motivo. Olha como ele fica. Então, são três pontos altos duplos. Duas correntinhas. O meu, os três pontos altos duplo aqui dentro, bem no meio. E os três picôs. Finalizo com três pontos altos duplo. Uma correntinha. E vou para o próximo motivo. Trabalhando do mesmo jeitinho, no mesmo processo. Opa, desculpa, gente. Olha como fica lindo, né? Super bonito, gente. E basiquinho, né? Fofo demais. Vamos fazer até o final? Vamos lá. Estou aqui encerrando. Eu encerro com as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Já tinha feito uma, tá, gente? Aí, eu encerro fazendo os pontos baixos, né? Que eu fiz aqui, ó. Vamos lá. Fazendo um ponto baixo. Aqui, pulo um, dois. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Aí, ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Corto o meu fio. Arremato. Sempre tem que queimar pontinha, tá, gente? Pra não desfazer o trabalho. Então, aqui, ó. Queima pontinha. Cuidado com o isqueiro. Tá pronto o nosso barradinho de hoje, gente. Olha que coisa mais linda. Eu amei o resultado final deste barradinho. Um barradinho bem facinho, né? De fazer, olha. Aqui, deu super certo. Deixa eu levantar. Barradinho que deu sete, né? Que eu falei pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete motivos ficando desse jeito aqui. Deixa eu virar pra vocês verem. Olha aí. Deus, creia, Deus fará. Olha, que lindo. Né? Ficou show de bola. Eu gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda, tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.